Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Nossa! Muito bem. Então, esse quadro aqui, foi até bonitinho, fora a minha letra, mas assim, tudo bem, o computador fica bem legível. A gente conseguiu conversar sobre um pouco a gramática do Ayurveda, ou seja, a gente botou as regras de funcionamento para que isso daqui, seja um conjunto, e esse conjunto tem funções. Botou um monte de letrinha aqui e formou um outro conjunto de regras, com funções. Então, a gente conseguiu fazer com que aquele abecedário louco, A, B, C, D, E, F, começasse a falar o seguinte, não, A, G, D, H, O, e pronto, formou alguma coisa. Ou então, V, A, Y, O, ou seja, formou cada um agora com princípios diferentes. E aí, como assim, uma primeira olhada para dar tempo do pessoal, de alguma forma, descansar antes da gente entrar com um novo, uma nova chacoalhada aí, um novo monte de coisas falando sobre os raças, etc. A gente vai falar um pouco sobre como essa galera passa o linear da vida. Ok? Então, agora, isso daqui ainda não tem nenhuma célula aqui, beleza? Mal a gente tem o mineral aqui. Digamos que a gente conseguiu chegar na matéria inorgânica. Agora a gente vai começar a química orgânica. Show? Então, como é que a gente vai começar a química orgânica? Colocando três palavras fundamentais nessa história toda. Tô precisado de um cinza agora. Vamos chamar o marrom. O marrom não vai colar. Vamos botar roxo. Qual cor que vai ser o vato? Vata vai ser esse daqui. A gente vai ter vata. 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 A gente vai ter pita e kafa. Então, essas são as palavras mais, talvez, badaladas do Ayurveda, que são o que descreve o processo do mundo inorgânico para o mundo orgânico. E kafa, a gente vai botar uma coisa assim mais... O que é isso daqui vai estar o kafa? A gente vai falar sobre emas em termos abstratos, por enquanto. Energeticamente, o que é vata, pita e kafa? Bom, vata é basicamente um princípio de inteligência, porque tem bastante sato. Tem aqui, né? Sato aqui. Ele é um princípio de inteligência que organiza o movimento dentro do campo e dá sentido para ele. Então, se antes vai ou era um negócio completamente errático, em vata ainda tem uma capacidade de coordenação. Porque a gente vai ver depois, aqui em cima tem uma palavra que é prana. Por enquanto, ela não está escondida aqui. Tem que, tipo, ganhar estrelinhas para abrir aquele level ou assim. Aqui, pita é a energia que faz... Nossa, essa parte dessa explicação é fantástica. Pita é uma energia, um ponto que tem a energia de Agni em contraste, essa palavra tem que estar aí, em contraste, em contraste com Jala. Se você for ver, a maior parte das características daqui vai contra as características daqui. Enquanto que nesse estado daqui não é tanto assim. E a gente vai ver que em kafa também não é tanto assim. Mas pita, cara, pita é a energia que é exatamente o ponto perfeito entre esquentar demais ou esquentar de menos. Cozinhar demais ou cozinhar de menos. Agir demais ou agir de menos. Então, pita é essa inteligência. A capacidade de fazer com que duas coisas que são antagônicas se transformem em produtivas. Essa palavra é fundamental. Produtivas. Ação. Atenção. Pita não é uma energia que sobrecozinha os alimentos. Pita não é uma energia que subcozinha os alimentos. Pita é a energia que faz, fala o seguinte, você precisa secretar a quantidade X de ácido gástrico para aquilo que entrou dentro de você possa ser digerido. Ok? Então, isso, isso é que é pita. É essa tensão entre o estado de Agni e Jala. Só que é uma tensão produtiva. Ok? Enquanto que aqui, vai, ele está só se expressando no acacho. Está lá. Andando. Andando de uma forma que vira balé. Mas está andando. O acacho não está fazendo nada com ele. Ele está só lá. Vai e anda. Ok? Pita não. Está aqui. A água e ele. Está lá. Esquenta. 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 Está no meio do boxer. Sacou? É mais tenso a história. Vai conviver com pita para você ver só se é suave e tal. Nada é porrada, assim. Mas é uma luta que tem regra e o negócio tem uma finalidade importante, que é metabolizar as coisas. Beleza? Kafa. O que é Kafa? Kafa, além de ser um cara fofinho, assim, super amoroso e tal, é uma energia muito inteligente que mescla alguns dos atributos de Jala dentro do campo de Pritivin. Ok? Então, para a gente falar de vata, pita e kafa, normalmente falam, ah, vata é ar, espaço e vento. Mentira. Mentira. Ok? Que isso fique bem claro. Vata. E aqui tem dois as. É vata. Ainda que normalmente ele apareça só como um vata, assim, meio vata. Ele, na verdade, é vata. São dois as seguintes. Vata é vayu se expressando em Akash. Pita é agni se expressando em Jala. Kafa é Jala se expressando em Pritivin. Ou seja, no nosso corpo, por exemplo. Vata é o impulso neuronal caminhando dentro do teu cérebro. Pita é o ácido gástrico caminhando dentro do suco gástrico. São as moléculas radicais, assim, que quenham, que transformam, que metabolizam, dentro de um meio líquido. Ok? E kafa é mais ou menos a capacidade do movimento, por exemplo, gerar o sangue e conseguir carregar em massa e um monte de coisa que é mais Pritivin dentro dela. A capacidade de manter coesão no sistema, isso é, vamos lá, agora isso é kafa, tá? Kafa é a capacidade de um elemento sem forma e um elemento com forma virarem um elemento estrutural. Ok? Veja bem. O esqueleto, por si só, se ele é muito seco, ele quebra muito fácil. Tá? A água, por si só, não ampara nada. Você pisa em cima da água e vê o que acontece. Kafa é o que faz isso daqui ficar assim, ó. Ele é ao mesmo tempo duro e ao mesmo tempo mole. Ele tem a capacidade de dar estrutura e ele tem a capacidade de receber pressão. Isso é kafa, é essa inteligência que consegue conciliar coisas não tão assim, uma coisa igual a outra, por exemplo. Aqui, o Pritivin é muito, no geral, mais seco, enquanto que o Jala é extremamente úmido. Então, o que é o kafa? O kafa é o ponto que você vai pegando a terra, vai botando água e vai girando ela e aquilo vai virando cerâmica. Ok? Kafa é isso. Kafa é cerâmica. É cerâmica da natureza. E a gente é essa cerâmica. Então, vata, pita e kafa, em termos energéticos, em termos de inteligência, e é por isso que daqui em diante a gente vai se recusar, preemptoriamente, a chamar isso de dosha. A gente vai chamar isso de dato, entender quando ele se transforma em dosha. Mas, cara, eles são inteligências assim primordiais. Olha o que os caras fazem. Olha como eles são assim, bambambãs. É claro que eles têm um lado meio deturpado também. Eles são os brennins. Quando jogam água em cima deles, eles, cara, saem da frente. Mas eles, enquanto Tom Gremlin, sem jogar água em cima deles, todo mundo sabe o que é Gremlin, todo mundo viu aquele filme, tá? Eles são fofinhos, sem água, em estado de harmonia, em estado de equilíbrio, em estado de desequilíbrio, de agravamento. Aí isso é outro papo. A gente vai, bem mais pra frente, conversar sobre isso. Então, isso daqui é uma possibilidade de conjunção de elementos. Ok? Existe uma outra possibilidade também, que é de combinação dos elementos. O que isso significa? Que é a palavra com que a gente vai terminar hoje. Que são os tambores raças. Vamos fazer a introdução para a próxima sessão. Raças. O que são os raças? São as essências. E as essências, a gente vai ver depois de uma forma mais consistente, são combinações one to one. Aqui, era a agne passando por Jala. Chamou de pico. Agora, quando você tem junção de agne e Jala, a gente vai chamar isso de lavanda. Traduzido como salgada. Quando a gente tem junção de vaio com akashi, a gente tem que é chamado de tita, que é amarro. Quando a gente tem junção de akashi com pritivi, a gente chama isso de kshaya, que é a distingente. Quando a gente tem junção de Jala com pritivi, a gente vai chamar isso de madura, que é doce. Quando a gente tem junção de agne com pritivi, a gente vai chamar isso de amola, que é ácido. Falta algum? Acho que foram os seis. Então, isso é um aspecto bem importante para entender que pita não é agne Jala. Agne Jala é lavanda. Ok? São coisas completamente diferentes, a gente vai ver o porquê. Mas, por enquanto, a gente só vai colocar como introdução as essências, que é se isso daqui é o que manifesta a energia no mundo biológico, tchanam! O que a gente chegou aqui? A energia se condensando em nível psicológico. É claro que essas energias vão ter implicações psicológicas também, porque toda fisiologia vem com algum grau de psicologia dentro. Mas a gente vai ver, mais pra frente, que raças tem pouco a ver com o gosto que aparece na tua boca e tem muito a ver com o que sua mente quer experienciar. Raças é muito mais um atributo mental do que aquela uma pessoa doce. Você botou ela na boca? Pra sentir? Aquela foi uma conversa amarga. Como é que você vivencia isso e aquilo não passou pela tua boca? Porque raça, ao contrário do que a nutrição da gente é, é uma coisa que a sua mente vivencia. Deixou? Então, cenas dos próximos capítulos, conheça a sua mente através de raças. Deixou? Jayman, esse daí vai ser um espetáculo, cara. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê. Shanti.